Então, meus amigos, Playstation Stars voltando a funcionar em mais regiões. Cupom muito interessante que funcionava em alguns games foi ofertado pela Amazon. Agente Smith em Multiverso e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Relaxa-te. Pois é, meu amigo, hoje é terça-feira, dia 9 do sete, dia de relaxa-te pro pessoal de São Paulo porque é feriado lá que eu tô ligado. Então, hoje é dia do pessoal ficar ali, pernas pro ar, jogando o dia inteiro, fazendo aquele furrasco, etc. Mas pra outros é dia de trabalho. E eu imagino que quem vem trabalhando bastante, principalmente nesse último mês, foram os engenheiros da Sony, cara. Isso porque hoje, dia 9, do dia 9 para o dia 10, foi quando começou os primeiros relatos do Playstation Stars estar fora do ar. Então, agora, nós estamos completando um mês do serviço. Deixou de funcionar, simplesmente, cara. De lá pra cá, eu venho noticiando aqui no canal os passos que a Sony foi divulgando oficialmente. Que, primeiramente, eles divulgaram que estavam cientes do problema e estavam trabalhando para a melhor solução. Então, semana passada, a mensagem aqui no site oficial indicou que o serviço estava voltando, mas que isso aconteceria em fases, primeiramente o pessoal da Ásia e depois outras regiões. Há novidade sobre o caso, segundo o site Push Square, que é um site europeu, é que lá na Europa, o serviço voltou a funcionar normalmente. Obrigada! O pessoal que acompanha o canal lá de Portugal, que eu sei que tem muita gente, por favor, confirma aqui embaixo se realmente voltou a funcionar para você. Sim. Então, na semana passada, voltou a funcionar para o pessoal da Ásia. Hoje, voltou a funcionar para o pessoal da Europa. Se esse padrão se repetir, é provável que, no máximo, na semana que vem, tenhamos o serviço funcionando aqui, nas Américas, né? Que vitória! Apesar de, como eu falei, eu achar que o pessoal lá, os engenheiros da Sony, deve ter trabalhado bastante, né, para poder resolver o problema, porque a gente não sabe nem qual foi esse problema. Cara, realmente, um mês fora do ar, para uma empresa desse tamanho, realmente deve ter acontecido uma falha catastrófica, cara. Senão, não levaria esse tempo todo do serviço fora do ar para ser resolvido. Provavelmente, a gente nunca vai saber qual o motivo real do serviço ficar fora do ar por tanto tempo, mas, como eu já mencionei aqui no canal, para mim, é falha de segurança. Talvez uma pessoa encontrou um exploit ali que gerava pontos automaticamente. Pode ser isso. Mas a boa nova é que tudo deve voltar ao normal nos próximos dias aí. E justamente eu quero saber se as compras que a gente fez nesse período offline serão contabilizadas. Mas, como eu já mencionei aqui no canal, é provável que sim. Mas a gente só vai saber com certeza quando o serviço estiver funcionando, né? É. Agora, mudando de assunto, meu amigo, no vídeo anterior, justamente eu relatei para vocês um problema que eu tive em uma pré-compra na Amazon, referente ao PlayStation Portal, que eu comprei no primeiro dia que foi aberta essa pré-venda e até hoje eu não recebi o produto e está marcado para chegar no dia 23, cara. Enfim, mas no mesmo dia onde eu relatei esse descontentamento meu, a Amazon lançou um cupom muito bom que funcionava em games, cara. Eu estou falando aqui no pretérito imperfeito. Isso porque o cupom tinha um horário demarcado ali e ele acabou rapidamente. Ele funcionou, você pode ver aqui, de ontem, 4h30 da tarde até as 8h da noite. E este cupom dava um desconto de R$50,00 em compras acima de R$200,00 em alguns produtos seletos, vendidos e entregues pela Amazon. Só que dentre esses, tinha alguns games, cara. Assim que eu vi que o cupom estava disponível, eu relatei lá no nosso canal no WhatsApp e olha aqui umas relações de preços, ó. O Delas Tauvas 2, Recicla, estava saindo R$160,00, cara, um bom preço por ele. A Estelinha, cara, Estelinha linda, estava saindo R$213,00, um excelente preço na mídia física. O Toninho, meu amigo, estava saindo R$187,51, meu amigo. Pelo menos que eu tenha acompanhado ao melhor preço histórico nunca visto anteriormente. Enfim, foi um cupom interessante, mas que acabou rapidamente. João, se acabou, pra quê que você está trazendo aqui no canal? Justamente eu estou trazendo pra alertar a galera que não faz parte do nosso canal de promoções lá no WhatsApp o quanto é interessante você fazer parte, meu amigo. Tem muita promoção que é Relâmpago e lá a gente está sempre de olho e postando as coisas mais interessantes da internet. Então não esquece de fazer parte. Muito obrigado sempre a todos pela preferência e pelo apoio aqui ao canal. Eu te amo! Agora, meu amigo, recentemente tivemos o lançamento da versão final de Multiversos. Jogo multiplayer ali da Warner com os personagens dela, lembrando ali o Smash Bros. E, obviamente, por se tratar de jogo como serviço, aos poucos ela vai liberando conteúdo. Alguns personagens novos ali, cara. E ontem, de ontem para hoje, foi liberado o Agente Smith e pra mim foi uma das surpresas desse Multiverso aí, cara. Eu gosto muito do Universo Matrix, mas dos primeiros dois filmes, do terceiro eu já não gosto e desses mais recentes. Eu não gosto de jeito nenhum. Mas ele está disponível e o Agente Smith não deixa de ser um personagem muito interessante. E pra divulgar essa novidade aí, eles liberaram esse trailer aqui, meu irmão, inspirado no Universo Matrix. E ele é muito interessante, cara. O Agente Smith ali e o Pernalonga, mais ou menos ali como Neo, né, enxergando como escolhido. Cara, eu achei que esse trailer ficou muito bacana. Ficou show de bola. Vale lembrar que Multiversos é um jogo free to play. Tem PS4 e PS5. Cara, é um joguinho bem gostosinho de se jogar e vale a pena. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. Bom feriado pra você aí de São Paulo. E aí